A CIDADE NO BRASIL Ninguém nos viu esta tarde com as mãos unidas Enquanto a noite azul tangia sobre este mundo Tenho visto desde minha janela As festas do poente entre as serras distantes Às vezes como uma moeda Se acendia um pedaço de sol entre minhas mãos Eu te recordava com uma alma apertada Dessa tristeza que tu me conheces Então, onde estavas? Entre que gentes? Dizendo que palavras? Por que me virá todo este amor de golpe Quando me sinto triste E te sinto distante? Caiu o livro que sempre se toma no crepúsculo E como um cão ferido Tangeu aos pés minha capa Sempre, sempre te distancias Entre as tardes Onde o crepúsculo corre Escondendo as estátuas Onde o crepúsculo corre Onde o crepúsculo corre Onde o crepúsculoasu Obrigado.